Este domingo é dia de derby. Não falta o jogo entre o Futebol Clube Oliveira do Hospital e o Nogueirense a partir das 3 da tarde. Veja o resumo do encontro segunda-feira na Centro TV. O futebol também faz parte do seu mundo. O futebol também faz parte do seu mundo.